Olá, pessoal! Estou fazendo aqui o canal de Wendy agora pra falar que a gente vai escolher vestido de casamento! Vamos tentar achar um vestido de caba nesse corpo pequeno e frágil e magrevo. Me esculhambando. A gente tá com a minha sogra. Hey, mom! Say hi! Minha sogra! Chegamos aqui na loja agora e vou dar a câmera pra Wendy, né? Quer, querida? Eu sou noiva. Eu sou noiva, meu amor. Ai, meu Deus! A minha animadora. Então, gente, Kelly vai olhar os vestidos hoje. Vamos ver se ela acha o que ela gosta. Essa aqui é uma loja nacional, então tem ela em todo o país. Então, se ela gostar de um vestido aqui, talvez ela vai encontrar em outro estado e isso é bom. Olha a primeira loja, gente. Só que nós acabamos de descobrir que tem que marcar um horário pra chegar. Olha aquele vestido ali. Não custava nada pegar aquele vestido ali e já experimentar, né? Só que tem que marcar o horário. Olha, gente, Kelly já tá olhando um aqui. Que bonitinho! Eu gostei. Que bonitinho esse! Tem que ter um cabelo, né? Tem que pegar uma coisa e cobrir o cabelo, né, Kelly? Exato. Olha a princesa! Tá lindo! A gente tá olhando bolsa também. Olha essa bolsa, Kelly. Coloca sua bolsa agora. Quem vai com a bolsa pro casamento? Fica do lado. Meu filho vai botar, sei lá, o celular. Não, querida. Assim não, né, mongoloide. Aí, fica chique. Yeah! Bota assim nas costas, tipo mochila, assim. Ok, estamos indo pra uma loja de flores. Estamos indo pra uma loja de flores agora pra olhar buquê e essas coisas. Bem, a maioria das lojas aqui de noiva tem que marcar um horário. Não pode só aparecer lá e falar que quer usar vestido. Não pode, né? Tem que marcar um horário. Eles vão, sei lá. E a gente não sabiam. Então chegamos lá. Vamos botar na coragem lá. A gente vai voltar pra loja às 6 horas pra experimentar. A gente olhou uns, tiramos fotos e aí eles vão preparar tudo pra gente pra Kelly poder experimentar. E agora a gente vai numa florescultura, olhar buquê e ver mais ou menos qual cor que Kelly quer. E tipo, casamento, né, gente? Acho tão fofinho isso, sabe? Que legal tá acompanhando minha irmã, né, Kelly? Ai, que fofinho! A sogra de Kelly tá zoando Kelly porque é pra ela casar com o ano rosa gigante. Calma, calma. Ok. Bem simplesinha, bem basiquinha, né, Kelly? Bem basiquinha. Bem basiquinha, andando com as suas buquezinhas pequenas. Gente, Kelly quer muito azul porque o sobrenome do marido dela é blue, é azul. Então ela quer a cor do casamento azul. Dourado, porque eu sou dourado. É. Blue and gold. Então tem dois nomes, um é dourado e outro é azul. Olha só, o buquê fez um coração. Que legal! Esse aqui é mais ou menos o buquê que Kelly quer usar. Essa aqui também tá muito bonitinha, Kelly. Mixa. É, porque é mesclado. Oh! Isso é verdade! Eu amo isso! Olha, gente, que fofinha. Tô escolhendo o buquê. Imagina agora com o vestidão, branco. Agora anda de lá pra cá, vai, Kelly. Como se estivesse casando, vai. Assim não, né? Vamos ver se casando. É, vai chegando. Nós temos o mesmo que o casamento. Tänanan. Esse que eu falo. Yeah! Os veus! Achamos um veu. Virique de chamar um veu. Olha só! Olha, tá toda pronta pra casa, olha gente. Olha só que lindo! Gostei! Então gente, nós estamos sentados agora Olhando revistinhas de casamento Sonhando Vendo algumas inspirações Que ela já tá pensando em casar lá no lago A coisa é que hoje eu tô Toda lascada, eu tô muito doente Eu tô com meu nariz estupido, tô com dor de cabeça, tô com olhos ardendo Tô com o corpo dolorido, sabe Então eu tô tentando o máximo Ficar tipo, ué, sabe Mas hoje eu tô acabada Mas eu espero que amanhã esteja melhor Porque Amanhã vai ser a despedida de solteira Então eu tenho que ficar muito boa amanhã Amanhã eu tenho, se eu não ficar boa pra me fazer, eu vou ficar boa, sério mesmo Tá vendo o que? Tô editando a fotinha da despedida de solteira Quer tirar uma foto com o véu Um véuzinho que a gente achou na loja de decoração de casamento Casamento é muito legal Adoro, eu amo, gente É tudo tão mágico, né A gente só tá sonhando, vendo vestidos lindos Vendo comida, vendo lugares lindos Tudo que envolve o amor é tão bonitinho É tudo mais, tudo mágico Eu tô ansiosa pra daqui a pouco Onde a gente vai experimentar vestidos Eu também, eu tô aqui esperando a hora passar Daqui a pouco a gente vai estar experimentando vestidos Eu tô ansiosa pra ver isso Essa é a revista que eu peguei pra dar uma olhadinha Olha só que lindo esse casal E aqui tem várias dicas de casamento Tem, olha só, ideias de fotos Ideias de buquê, sabe Tem vários tipos de noivas Coisas que eles fazem É uma revista bem informativa A gente só tá aqui estudando A sogra de Keri foi fazer o que? Tô sogra, cadê ela? Não sei, ela foi pegar outro revista, eu acho Ela tá tipo olhando tudo forte A sogra de Keri tá bem ansiosa Ainda bem que ela tá ansiosa, né Keri? Já pensou se fosse ao contrário Já pensou, sei lá Ai não, não gostei não Tem um vestido branco na casa que eu usei na praia ontem Já pensou? Ela tá me achando tanta coisa legal, gente Ela pega, vamos mesclar essa cor com essa cor aqui Vai ter luz que desce assim Ela tá super ansiosa Ela tá, tem um golfinho segurando uma placa Car, parabéns Keri Já vai ter um cavalo Já reservou meu nome lá na loja com o sobrenome deles Eu fiquei, pô E ela ligou, tipo, qual o nome da noiva? Ela, ah, é Keri Aller É Keri Então que bom que ela apoia, né É um bom começo Um bom começo de casamento Muito feliz por isso Ela não te odeia, né Que bom Ela é muito boa Ela é muito legal Ela é muito legal Chegamos na loja agora, gente Estamos, Keri já tá aqui Prontinha pra experimentar o vestido Ó, essa é a idade da menina, gente Que fofinha Ela vai, a gente separou, tipo, uns 4 ou 5 vestidos Ela vai usar As pessoas vão ficar apertando atrás A gente vai ver mais ou menos como ela vai ficar de noiva Ela vai apertar assim Até o faltar assim É, pra mostrar assim Não, nada de cintura Tirar os 3 pistelas, por favor Então, Keri quer um vestido super apertado E soltinho no final, sabe A gente pegou vários modelos E vamos ver como ela vai ficar E eu vou gravar tudo pra vocês Keri tá lá dentro Daqui a pouquinho ela vai sair com o vestido dela A bichinha tá tão ansiosa, gente Estão prontas pra ver o primeiro vestido, gente? Olha, é um pouquinho grande Porque Keri é pequitinha, né Piquitinha Keri é muito magrinha, então Tchanam Virei, Keri Olha E aí, como tá se sentindo? Noiva A cara da sogra de Keri Tá muito grande pra Keri Olha, eu gostei desse estilo Mas eu não sei se combinou com Keri, sabe Eu não sei se é esse o vestido O estilo que ela quer Olha só Mas é bem legal pra ver como ia ficar É, não sei Tu gostou? É, não combinou realmente Então é esse E agora eu vou mostrar pra vocês O vestido número 2 Tchanam E aí, tu gostou? Ai, eu gostei dele Então mais a parte dele Que atrás Eu tô andando aqui Desgraveu Olha só Olha só esse vestido Eu não sei se a gente quer Estilo sereia É bonitinho É, parece que é mais simples Tipo praia E tu quer um pão Tipo princesa, né Eu tô precisando seriamente E ter um pão de princesa mesmo Mas vamos ver com o meu cabelo, né Porque É É difícil, minha filha É difícil Eu acho que é porque Que a noiva fica doida Olha só Deixa eu ver Olha que lindinho Ai, Keri Gostei mais Depois que eu colocou o véu Ficou bem mais bonitinho Ai, gente Já quer casar? Já quer casar? Ai, que lindo E aí, como é que faz com o véu? Tem que só deixar assim? Como é que faz? Não sei não, gente Tem que aprender, querida Olha Ai, eu gostei com o véu Viu mais um pão com o véu Yeah Yeah Gente, olha o poder desse véu Uau Porque se eu não mover aqui Eu não vou mover Vai ser assim Keri tá falando que vai ficar assim O casamento todo Não vai se mover nem nada Porque Eu gostei com o véu maior Eu acho que tu deve pegar um véu maior Yeah E agora eu vou mostrar pra vocês O vestido número 3 Que tá sendo meu preferido Tcharam Uau Nossa, eu tô achando todos lindos E aí, Keri? Então, eles estão querendo mudar o cinto pra um azul Porque a cor do casamento de Keri vai ser azul, né? E aí eles estão pensando em colocar um cinto azul no meio E... Olha só Olha o chapéu bonito que Keri acabou de colocar na cabeça Uma flor O Rochelle vai pra competição no chapéu Olha, gente Eu gostei desse Esse tá tão bonitinho Ó Olha quem tá aqui Minha prima Minhas amigas Aqui Keri ali Gente, vocês estão no vlog, tá? Uuuu Olha a coroa Não, a coroa tá 10 mil vezes melhor, Keri A coroa, viu? O quarto vestido agora, gente Tcharam! Eu coloco a coroa logo Levanta a cabeça, princesa Senão a coroa cai, entendeu? Olha só Olha esse vestido Olha o poder desse vestido, gente Tu gostou? Olha só A sogra de Keri Olhando o vestido Analisando O poder As amigas de Keri Tão ali fazendo Skype com Keri Participando de tudo Olha pra tá ligando pra minha mãe também, Keri Eu gostei dessa parte aqui Eu acho que tem que apertar assim, sabe? Se apertar tudo isso vai ficar bem bonitinho Tem, tem como Tem como apertar Olha que era poliglota, gente Fala português, espanhol, inglês Cheio das linguagens Olha só A gente colocou um A gente colocou um saioche embaixo Deixou mais volumoso, sabe? Ficou lindo Adorei o saioche Com certeza Eu acho que esse sinceramente Tá meu preferido agora E aí É o seu preferido A gente tá pensando em colocar também Uma coisinha azul, né? Porque a cor do casamento é azul Luane tá bêbada aqui do lado Mas tá participando Tá bêbada, mas tá participando Tudo bem Esse aqui é o quinto vestido Tchanam Ai adorei, adorei O problema é que Keri quer esconder a tatuagem dela, gente Mas dá pra fazer uma maquiagenzinha aqui, basiquinha A gente dá pra esconder Só não tem jeito pra moto, né? Mas pra tatuagem tem jeito Ok, bora dar um close nesse vestido Porque talvez vai ser esse Ninguém sabe ainda, mas Olha só Olha Como tá sentindo, Keri? Precious Precious? Que? Ó, princesa Gostei, gostei, gostei Aqui, Keri Achei a chinela perfeita pra tu casar, viu, querida? Essa aqui mesmo, viu, linda? Tá linda Essa você segura aqui Tá, combinou, combinou Ok, linda Havaiana Joelho é a coisa mais esquisita do mundo Olha só meus joelhos, como é estranho Ô, coisa feia Eu acho que é a parte mais feia do corpo Tchau 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 Eu não vou mostrar o vestido, você não vai mostrar tudo? Olha, Keri encontrou o vestido Só que é um segredo O povo colocou pra ela segurar essa placa e a coisinha ali, o sininho É isso aí Bom dia, gente Gente, já é o dia seguinte, já é o dia seguinte aqui Pra quem não sabe ainda, a gente tá se mudando, né? A gente vai mudar de Charleston, na Carola do Sul, pra Flórida, em Orlando, né? Orlando não, Kiss Me Olha como tá a situação do nosso apartamento Olha como a gente teve que dormir A gente ligou o colchão de aqui na sala e a gente dormiu aqui mesmo Olha eu, a Jones e a Lulu, dormimos com um cobertorzinho mesmo Pessoal, eu tô muito feliz que ontem a gente conseguiu comprar o vestido pra Keri A gente achou o vestido perfeito pra ela, um preço maravilhoso E aí eu comprei o vestido pra ela, eu dei de presente o vestido de Keri Ela ficou tão feliz, o vestido ficou tão lindo Eu tô muito ansiosa pro dia do casamento, que vai ser em agosto Eu acho que eles vão se casar em agosto Então eu tô muito ansiosa pro casamento deles Vai ser muito legal Olha só o caminhão que a gente alugou Já tá quase cheio Ontem, o Jones e os meninos ficaram o dia todo enchendo o caminhão Enquanto a gente olhava alguns vestidos de casamento Esse caminhão ali deu pra todas as nossas coisas Falta algumas coisas, né? Como bicicleta, tipo isso aqui E algumas coisas pequenininhas, sabe? Isso aqui a gente murcha, ele fica bem pequenininho Falta uma caixa que a gente tem que encher com pratos, com talheres, essas coisas A TV vai no carro porque a nossa última TV quebrou Então essa TV vai no carro, a gente vai embolar ela bem direitinho Vai no carro com a gente, junto com o computador E é isso aqui, né? Que a gente tem pra hoje Nós vamos limpar tudo Vamos passar o dia todo limpando Esse vídeo já ficando por aqui, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like nesse vídeo Ah, e vão na minha última foto E comentem qual vestido dos 5 que a gente mostrou Vocês acham que a gente pegou Porque eu quero saber muito quem de vocês acertou o vestido que a gente comprou Deixa nos comentários lá no meu Instagram Qual vestido você acha que a gente comprou pra querem E é isso Esse vídeo já ficando por aqui Tchau, tchau